E nesse dica de um minuto... Muitas pessoas acabam optando por móveis prontos na hora de imobiliar a casa, já que eles são bem mais baratos e também, obviamente, já prontos. Só que é preciso pesquisar muito e também ter uma boa dose de sorte para encontrar móveis que se ajustem bem ao seu ambiente e ao seu propósito de lar, seja por estilo, por materialidade ou valor filosófico. Mas nem tudo está perdido. Quando o objeto está comprado, ele te pertence. E aí você pode fazer o que quiser com ele. Aqui, optaram por integrar o móvel ao quarto quando o pintaram ou adesivaram ele na mesma cor e forma do desenho na parede. Entenda que o móvel sendo teu, você pode recriá-lo como um móvel planejado. Mas lembre-se, só se você achar necessário, é claro. Por hoje é só. Até a próxima! E aí